Salve, salve, companheiros! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e eu estou sempre falando aqui sobre um novo concurso do INSS. Como sempre, muita gente dizendo que não, que não vai sair por isso e por aquilo outro. Pessoal, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aí o que o ministro falou, tá certo? Em relação a isso, o novo ministro aí da Previdência Social, Carlos Lupe, tá certo? Falar direitinho com vocês sobre isso. E lembrar que você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, eu estou com uma super preparação, que eu tenho certeza vai fazer a diferença aí na sua aprovação. Tudo organizado, aquilo que realmente cai numa matéria decisiva. Então, se você tem interesse, já vai aí no link da descrição e dá uma conferida, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Bem, gente, a notícia fala da posse aí, tá certo? Do novo ministro, Carlos Lupe, tá? Que vai assumir aí a pasta, tá certo? E vai comandar o Instituto Nacional de Seguro Social, beleza? Olha a declaração que ele deu aí, gente. Ele disse o seguinte, ó. Quero acabar com a fila em tempo recorde. Para o povo brasileiro se sentir respeitado, afirmou, né? A gente sabe há quanto tempo eu falo aqui sobre o Instituto, que tem, não é milhares, não. São milhões de processos para serem analisados. Milhões de pessoas que estão aí aguardando um direito e não sai, tá certo? E a gente sabe que isso aí, pessoal, é uma coisa que impacta diretamente o Brasil como um todo. Já tentaram de diversas coisas aí, né? Até fizeram algumas contratações aí, colocaram militares lá para tentar resolver a situação e a fila só cresceu, pessoal. A gente sabe que para resolver isso aqui, só mesmo um novo concurso e colocando pessoas capacitadas e com vontade realmente de resolver essa situação. Do contrário, vai ser muito difícil. O INSS foi expedido no ano passado de mais de 7 mil, eles queriam mais de 7 mil pessoas, né? Novos funcionários e o governo autorizou só mil. Lógico que a gente vai ter um novo concurso. Eu venho falando sobre isso. Eu sei que tem pessoas que não acreditam. Sempre vão ter, sempre vão ter essas pessoas que vão falar. Mas está aí o novo concurso do Banco Brasil, que eu vinha falando até um dia desse. Teve o concurso do INSS, que eu estava falando também. Muita gente já estava desacreditado e com razão, né? Que já fazia muito tempo que se falava e não saía, né? Mas a gente via que estava perto, por isso que eu comecei a falar de novo. E esse concurso aqui, pessoal, eu acho que sai sim, tá certo? Acho que sai. Meu chute inicial era lá para 2024, tá? Mas eu não sei, não. Não sei. Vamos aguardar um pouquinho, porque cada vez estão falando mais sobre isso aqui, tá certo? Os ministros, até o próprio presidente. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos que eu trago para vocês. Se sou eu que estou interessado em entrar no INSS, eu já começaria o quanto antes uma preparação, tá certo? Porque parece que realmente vai sair, tá bom? Então, eram essas as informações. Eu agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal. O link da minha preparação voltada aí para a parte de matemática e concurso do Banco do Brasil está aí na descrição. Tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua aprovação do concurso do Banco do Brasil, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!